Poder ver nos vossos ecrãs a equipa que ficou em terceiro lugar, Puma Ocean Racing Power by Bear. Senhoras e senhores, convosco, Puma Ocean Racing Power by Bear. Vamos lá senhoras e senhores, um forte aplauso a Puma Ocean Racing Power by Bear. Um forte aplauso a Puma Ocean Racing Power by Bear. Obrigado. 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 Obrigado.